Seja muito bem-vindos ao Festival O Mundo LX. Este festival vai destaque o de correr desde o dia 9 de outubro até o dia 17. É um festival de transformação sustentável, com mais de 100 eventos a ocorrer, presenciais e online. Iremos dar início ao nosso evento Alimentação à Ação. Comer para cuidar de nós e do nosso planeta, do qual iremos ter como orador o Gabriel Mateus. Mestre em nutrição clínica, fundador da associação Projeto Safira e da Eat to Care, criador do curso Fazer da Cozinha uma Farmácia. Peço a todos os participantes que no decorrer da sessão se tiverem algumas questões, que poderão utilizar a ferramenta Q&A para escrever as vossas questões e se quiserem também utilizar o chat para fazer alguns comentários, tenham só atenção. Se quiserem partilhar com todos os palestrantes, neste caso os oradores, e com os outros participantes, escolherem essa seleção. Muito obrigada. Irei passar agora a palavra ao nosso orador. Olá a todos. Vou só aqui partilhar o meu PowerPoint. Olá, muito boa tarde. Eu antes de mais queria agradecer o convite para participar neste evento, que é talvez um dos eventos, juntamente com outros do tipo, que estão a ser realizados um pouco por todo o mundo, um dos eventos mais importantes que lida com o tema mais importante e decisivo da história da humanidade, que é a transição climática, a transição energética pelo qual nós estamos todos a passar, e que é tão somente a maior crise existencial que o ser humano alguma vez viveu. Nós estamos perante o desafio mais decisivo de toda a história da humanidade, no qual tudo está em jogo, a continuidade da nossa espécie, a continuidade das nossas sociedades estão em jogo neste momento. Nós somos a primeira geração a viver as consequências direta das alterações climáticas, e somos, muito provavelmente, a última que poderá fazer alguma coisa para travar este colapso, esta emergência climática e ambiental que nós estamos a viver. E este, de facto, nós estamos neste momento crítico, e este momento crítico, nós estamos a viver vários momentos críticos, como todos nós bem sabemos, estamos no meio de uma pandemia que é altamente desafiante, como nós todos estamos a sentir, mas cujas consequências e cujos desafios são pálidos, são muito pequenos, junto da magnitude, da dimensão da verdadeira crise que nós estamos a viver, que é a crise climática. Ou seja, depois de ultrapassarmos este desafio, que é uma espécie de ensaio em ponto pequeno daquilo que nós vamos viver enquanto desafio coletivo das próximas décadas, no que diz respeito às alterações climáticas, assim que nós passarmos esta fase, nós vamos nos deparar com um problema que sempre esteve nos últimos largos anos, nas últimas décadas, ao longo dos últimos 100 anos, e que vai estar cada vez mais agudo, cada vez mais intenso, nas próximas décadas. Portanto, nós estamos na charneira. E claro que podemos usar toda esta experiência que nós adquirimos em fazer mudanças rápidas, extensas, nos nossos comportamentos individuais e coletivos, e que tivemos que o fazer perante uma pandemia. Podemos agora usar esta experiência para fazer o mesmo tipo de alterações dramáticas e transversais para ultrapassarmos a emergência climática em que estamos. Ou seja, se alguma coisa serviu esta pandemia, se para alguma coisa serviu esta pandemia, foi para nos mostrar, para nos dar a prova dos nove, que quando há vontade, que quando nós reconhecemos plenamente uma ameaça, nós podemos e conseguimos fazer as alterações em um curto espaço de tempo. Então, nós vamos ter que usar toda esta oportunidade que tem sido esta crise coletiva da pandemia para depois aplicarmos a mesma experiência na crise climática. E, portanto, o que nós hoje vamos aqui falar, e é o título desta palestra, é, no fundo, tentar dar ênfase a uma das partes, um dos ingredientes fundamentais do menu da transição climática. Nós todos sabemos que temos que fazer uma transição energética, temos que abandonar os combustíveis fósseis, mas há uma área que é sempre muito sensível quando se toca nela, que é falarmos sobre a alimentação e o papel que tem a alimentação nesta transição energética. A alimentação é um dos itens fundamentais desta transição, sem o qual nós não vamos conseguir plenamente fazer esta alteração civilizacional. E, atenção, que aquilo que nos está a ser pedido é fazermos uma espécie de refundação da nossa sociedade, da nossa civilização, é a civilização 2.0, para nós podermos ter resiliência e podermos perpetuar a nossa espécie. Porque o que está em causa aqui não é tanto o planeta, mas é a nossa espécie neste planeta. Porque o planeta vai passar por uma série de alterações que depois levará a uma regeneração. Agora, nós podemos dizer não ter espaço nessa regeneração planetária, porque comprometemos de tal forma os ecossistemas que não temos mais como subsistir neles. Então, isto é o que está em causa. E aquilo que colocamos no prato, aquilo que está no prato, tem implicações profundas sobre esta transição e é também um espaço de poder pessoal com implicações coletivas que nós todos podemos exercer já. Não precisamos de esperar as grandes mudanças coletivas, podemos fazer já mudanças ao nível individual. E uma delas é aquilo que colocamos no prato. E, portanto, para começar, eu gostava de colocar-vos esta imagem, para nós todos meditarmos um pouco sobre ela. É uma das imagens mais poderosas que alguma vez nós tivemos acesso ao longo da história da humanidade. Nunca, até esta altura, nós tínhamos tido uma visão clara, objetiva, visual, daquilo que é o nosso lar, o nosso lar planetário. Esta pequenina bola azul, perdida numa imensidão de espaço. E isto só foi possível em 1968, quando esta fotografia foi tirada. E esta fotografia dá-nos não só uma vivência, uma ligação emocional muito mais profunda àquilo que é o nosso planeta, à nossa unidade fundamental enquanto humanidade, mas também acrescenta responsabilidade. Quando olhamos para este planeta e percebemos a sua fragilidade, percebemos que está nas nossas mãos fazer deste planeta um espaço habitável para nós e para todos os animais que connosco partilham este planeta. Esta imagem, inclusive, foi uma imagem que deu origem aos movimentos ambientalistas que surgiram logo a seguir a esta imagem ter sido tornada pública. Ou seja, todos os movimentos a partir dos anos 70, 70, 71, os movimentos ambientalistas, esta consciência ambiental surge depois desta imagem. Portanto, esta é a imagem que mostra, que de alguma forma dá o tom para aquilo que é o nosso desafio futuro e para aquilo que nós nos vemos encaminhar enquanto espécie. E esta é uma outra imagem. Vocês veem aqui um pontozinho branco. Este pontozinho branco é uma imagem do nosso planeta. E é dentro deste pontozinho branco que está toda a história natural, toda a história da humanidade, todos os dramas, conquistas, civilizações, tudo o que alguma vez sentimos, vivemos, experimentamos, está dentro desta bola, deste pontinho teno. Esta é uma imagem que tem o nome de tímido pale blue dot, portanto, ponto azul tímido, pálido, e é extremamente poderosa porque nos dá uma responsabilidade enorme e, ao mesmo tempo, a humildade que necessitamos para ultrapassar estas dificuldades. Bom, e isto que eu vos estava a dizer ainda agora, nós todos estamos nesta fase a lavar mãos, a desinfetar mãos, a usar máscaras, fundamental respeitarmos todas essas orientações. No entanto, se nós achamos que por ultrapassarmos esta pandemia as coisas vão novamente voltar à normalidade, estamos profundamente enganados. Aliás, essa normalidade nós devemos combater de forma muito forte porque, justamente, a normalidade, aquilo que chamamos de normalidade, trouxe-nos todas estas grandes dificuldades que nós estamos a viver. Inclusive, a seguir esta pandemia, vem a verdadeira ameaça existencial ao planeta, que é as alterações climáticas e a crise climática. Nós já passámos por muitas pandemias, mas é a primeira emergência climática e, se não a conseguirmos resolver, a última que nós alguma vez experimentámos. Portanto, nós temos que ter noção que a escala da crise climática é infinitamente maior do que a crise que nós estamos agora a viver. E falámos tanto sobre baixar a curva pandémica de forma a não supercarregar os recursos que temos nos nossos serviços nacionais de saúde, pois temos que aplicar exatamente as mesmas ferramentas, o mesmo know-how, para, desta vez, baixar a curva da sustentabilidade, ou seja, da utilização de recursos naturais. E porque a capacidade planetária é também finita e, portanto, nós não podemos continuar, business is usual, não podemos continuar a ter esta ânsia de normalidade, porque a ânsia de normalidade pode comprometer o nosso futuro a médio e curto prazo. Porque aquilo que nós estamos a viver agora já estamos a viver na pele as consequências das previsões que foram feitas há décadas sobre as alterações climáticas. E nós estamos todos os anos a ultrapassar todos os recordes no que diz respeito à crise climática. Todos os anos ultrapassamos recordes de temperatura média planetária. Neste caso, a temperatura mais alta alguma vez registada aconteceu este ano no Val da Morte, na Califórnia. E se nós não temos cuidado, encaminhamos todos nós coletivamente para um grande Val da Morte, um Val onde a vida é extremamente difícil de manter. Também ultrapassámos este ano outros máximos. Por exemplo, na Sibéria, atingimos um máximo único, excepcional, de 38 graus, numa das regiões mais frias do planeta, na cidade mais fria do planeta, em plena Sibéria, este verão atingimos 38 graus. Portanto, isto é uma anomalia imensa. E, infelizmente, estas circunstâncias já não são exceções. Estamos a tornar a regra. De ano para ano estamos a assistir a cada vez mais exemplos deste tipo. No ano passado foi feita uma primeira cerimónia fúnebre a um glaciar que desapareceu. O primeiro de muitos. Aliás, estima-se que nos próximos 200 anos se continuássemos exatamente como estamos, os glaciares teriam todos desaparecido. E isto é uma imagem, é uma placa que foi deixada no local com uma mensagem para o futuro, para aqueles que poderiam viver no futuro, para saberem que nós chegámos a este ponto crítico e que poderíamos ter evitado isto, mas demorámos muito tempo a resolver este problema. E estes são, digamos, estes são os vários recordes que nós estamos a passar. Cada ano que nós passamos, que nós vivemos, passa a ser, passa a fazer parte de um dos cinco anos mais quentes dos últimos cinco anos. Ou seja, estamos sempre, sempre numa rota ascendente de temperatura média. É um processo que se continua. Rapidamente ultrapassamos todos os limites que hoje foram estabelecidos para lá dos quais a sustentabilidade torna-se cada vez mais difícil. E reparem a curva da temperatura média aumentar década para década a uma velocidade que nunca antes foi observada no mundo natural. E, aliás, esta é uma curva muito, muito importante e interessante. A curva da temperatura dos últimos 20 mil anos, desde a última idade do gelo, onde nós tínhamos cerca de menos de 3 graus centídeos de temperatura média, e nós, nos últimos 10 mil anos, vivemos uma série, uma espécie de estado de graça, no qual o nosso clima foi extremamente estável e foi isso que permitiu a construção, a criação, a invenção da civilização tal como nós a conhecemos. Se nós não tivéssemos tido este platô, esta estabilização do clima durante 10 mil anos, não teria sido possível criarmos as nossas sociedades, as nossas civilizações, tal como nós a conhecemos. Portanto, nós devemos àquilo que é chamado holoceno, as condições para a civilização e para a sociedade tal como nós a conhecemos. E reparem como nos últimos 100 anos a curva da temperatura disparou como nunca antes foi observado. Vejam que nós conseguimos contrariar em 100 anos uma descida gradual da temperatura. Nós estávamos, a temperatura estava, a temperatura média estava a descer gradualmente, lentamente, ao longo dos últimos 5 anos e essa seria a tendência caso nós não tivéssemos incluído novas variáveis que modificam o clima, nomeadamente as atividades humanas, as atividades antropogénicas, que contrariaram aquilo que seria uma queda, uma diminuição natural da temperatura média do nosso clima. Portanto, nós estamos, nós entramos oficialmente numa nova idade geológica, numa nova era geológica, que se dá o nome de antropoceno, no qual o ser humano é a principal força modificante das condições climáticas e dos ecossistemas. Portanto, está nas nossas mãos, de facto, a continuidade dos nossos ecossistemas e da nossa própria subsistência enquanto seres humanos e civilização. E nós estamos a atingir, como dizia, recordes, picos todos os anos. No ano passado, atingimos um máximo de concentração de CO2 na atmosfera, como não era observado há pelo menos 3 milhões de anos. Reparem, nós tivemos mais ou menos um CO2 estável ao longo dos últimos 800 mil anos, pelo menos, é o período histórico do qual nós conseguimos tirar amostras e tivemos sempre uma variação entre 190 e 290 de CO2 na atmosfera. Atualmente, disparou para valores altíssimos a uma velocidade estonteante, única, exclusivamente, pela atividade humana. E, portanto, é dramático aquilo que nós chegámos. Mesmo este ano, com uma diminuição muito significativa nas emissões por causa dos confinamentos globais que nós tivemos que passar pela pandemia, ainda assim, atingimos um novo máximo de 417 partes por milhão de CO2 em maio deste ano. Portanto, nós estamos a encaminhar-nos paulatinamente e a uma velocidade muito, muito acelerada. Claro que, para uma vida humana, isto parece lento, e isso é uma das rações pelas quais não identificamos claramente a ameaça climática, é que a escala humana parece lento, mas a escala geológica planetária é uma velocidade estonteante, quer dizer, nunca uma velocidade destas foi observada na natureza. E cá está, nós estamos hoje com níveis de CO2 semelhantes a uma era geológica chamada Plioceno, uma era que era chamada de Plioceno, há 3 milhões de anos atrás, onde a temperatura era cerca de 4 graus superior ao que é hoje, as águas, o nível das águas estava 20 metros acima do que temos hoje e havia, por exemplo, árvores no Polo Sul. E portanto, é para aqui que rapidamente nos estamos a encaminhar enquanto ecossistema e isso é dramático porque isto é incompatível com a vida humana tal como nós a conhecemos. E por isso, aquilo que nós estamos hoje a fazer, a quantidade de CO2 que estamos a libertar para a atmosfera é equivalente, nos últimos 10 anos, aquilo que emitimos enquanto CO2 para a atmosfera é equivalente ao que foi emitido há 66 milhões de anos atrás quando caiu um grande meteorito e que o voa a extinção de uma grande parte da vida na superfície terrestre, incluindo os dinossauros. E portanto, nós somos hoje este meteorito, nós somos hoje esta catástrofe natural que pode levar à nossa própria extinção dentro de não muito tempo à escala planetária, digamos assim. esta é a situação que nos encontramos hoje, nós encontramos aquilo que alguns autores chamam a extinção do Holoceno ou também a sexta extinção em massa, a taxa de extinção das espécies vegetais, animais, atualmente por causa da atividade humana é 100 a mil vezes superior àquilo que se encontra como sendo a taxa de extinção natural, que está sempre a acontecer, mas neste momento é 100 a mil vezes por cento superior, sendo que mesmo durante extinções em massa antiga, anteriores, a taxa de extinção atual é 10 a 100 vezes superior às extinções em massa anteriores, como por exemplo a extinção em massa que levou à extinção dos dinossauros. Neste momento a extinção da biodiversidade, a perda de biodiversidade é mais acelerada do que em todos esses momentos. Isto só por si deve nos levantar um grande alerta. Infelizmente, no ponto em que nos encontramos hoje, nós precisamos de estar num estado de alerta, ou seja, nós já não podemos ter uma espécie de otimismo naif, ingênuo. Precisamos mesmo de reconhecer que estamos numa situação grave. Nós precisamos de entrar, eu diria, tranquilamente em pânico. Claro que não é de uma forma desordenada em pânico, mas é ordenada e tranquilamente temos que entrar em pânico e perceber que o que está em causa é muito grave, principalmente para as gerações futuras. E, obviamente, que a vida humana assenta sobre aquilo que nós chamamos de biodiversidade e os ecossistemas. Nós vivemos atualmente, e nestes momentos atuais, uma espécie de dissonância cognitiva em relação ao nosso lugar na natureza, do qual nós fazemos parte, no qual nós somos o resultado da evolução natural, mas esquecemos, estamos, de certa forma, apartados, estamos esquecidos, estamos em dissonância cognitiva em relação ao ecossistema e à biodiversidade. No entanto, se a biodiversidade rui, todos nós vamos por ali abaixo e não temos como subsistir. E nós temos análises, revisões contemporâneas atuais que acrescentam um pouco este estado de alarme que nós estamos a ser obrigados a reconhecer. Por exemplo, um estudo muito recente, uma análise muito recente na revista Nature, levando em consideração a taxa de desflorestação que nós estamos a viver atualmente, que é um dos principais contributos e responsáveis pela crise climática em que nós estamos a viver, porque as florestas são a principal área de captação de CO2, é um principal sumidor de CO2 que permite o equilíbrio de CO2 e não haver acumulação de CO2 na atmosfera. Portanto, quando nós eliminamos as florestas e as árvores, que é a tecnologia mais avançada que temos para captar CO2, muito mais do que qualquer tecnologia que possamos desenvolver, se continuarmos como estamos hoje, com esta taxa de desflorestação, esta revisão, esta análise, concluiu que temos apenas 20 a 40 anos antes do colapso irreversível da nossa civilização. Portanto, o que isto significa, por outras palavras, é que temos uma probabilidade inferior a 10% sobreviver a um colapso catastrófico nos próximos 40 anos, se continuarmos business as usual. E como vamos ver mais à frente, um dos principais responsáveis pela desflorestação, eu diria, eu diria não, o principal responsável pela desflorestação é a nossa produção de alimentos, aquilo que comemos. Já vamos perceber como as escolhas que fazemos têm uma importância enorme para esse problema grave que põe em causa a subsistência da nossa civilização. Se nós continuarmos desta maneira, dentro de 100 a 200 anos não existem florestas. É impossível vivermos sem florestas. É bom que a gente, não há economia, não há crescimento económico, não há sociedades modernas, não há nada sem florestas, sem clima estável. Portanto, a nossa economia que partilha do mesmo prefixo eco com a expressão economia, as duas têm de se casar numa nova realidade. Nós temos que ter uma economia que leve em consideração os limites planetários, caso contrário, não existe crescimento, existe abismo. Bom, toda a gente, penso que toda a gente conhece o relatório do IPCC de 2018, um relatório extremamente importante que estabeleceu uma série de metas e de alertas e que nos alertou, avisou que nós ainda temos uma hipótese de não ultrapassar um grau e meio a partir do qual começamos a ter como consequências situações graves nos nossos ecossistemas que põem em questão, que põem em causa a nossa continuidade enquanto civilização. e, portanto, este relatório estabeleceu um objetivo de termos que diminuir pelo menos 50% das emissões de gases por efeitos de estufa nos próximos 10 anos se queremos cumprir este objetivo de não ultrapassar um grau e meio. ou seja, nós temos 10 anos para consertar, para arranjar um problema grave que temos, na realidade nós estamos na década mais definitiva sempre da história da humanidade. Esta é a década zero. Este é o momento em que se ultrapassarmos vamos ter um novo calendário, vamos ter o ano zero, o ano em que conseguimos ultrapassar a maior ameaça existencial ao planeta e à existência da civilização. Portanto, nós estamos com tudo em jogo. Portanto, não é por acaso que as novas gerações, as crianças, os jovens, estão na rua a reivindicar o direito de que as antigas gerações levem isto em conta porque foram essas antigas gerações que foram responsáveis por este problema e que estão a deixar uma herança incomportável, uma herança de morte e não de vida para as próximas gerações. E, portanto, o que este relatório também nos diz é que nós temos um limite de CO2, de gases com efeito de estufa que nós podemos emitir para a atmosfera até depois, para lá desses valores, ser impossível não ultrapassarmos um grau e meio de aquecimento global. Esse orçamento, digamos assim, de CO2 é de 420 gigatoneladas, era em 2018, neste momento já só temos um crédito, digamos assim, 360 gigatoneladas, o que significa que temos cerca de 8 anos e meio para evitar uma catástrofe climática se nós continuarmos a emitir CO2 à velocidade que nós temos feito nos últimos anos. E o problema que nós temos hoje é o seguinte, esta crise pandémica que nós temos pode dar-nos um estímulo extra para fazermos as mudanças necessárias para combatermos a crise climática ou, pelo contrário, pode fazer o que muitas vezes leva a estas crises que é quando finalmente tivemos uma vacina e tivemos ultrapassado esta epidemia, esta pandemia, então entrámos num modo de compensação económica em que começamos a emitir ainda mais do que emitíamos antes da crise pandémica. E o problema é que nós vamos ter vacina para a pandemia mas não há vacina para a crise climática. A única vacina é fazermos mudanças radicais re-evolucionárias naquilo que são os nossos comportamentos e a estrutura e o tecido organizacional e comportamental das nossas sociedades. Bom, isto são alguns relatórios este é um relatório do ano passado que nos dava conta daquilo que falámos já atrás que os últimos cinco anos foram os mais quentes desde que há registro e que nós estamos a continuar a aumentar a emissão de CO2 em vez de diminuir tal como ficou estabelecido no Acordo de Paris e que se nós queremos manter a temperatura abaixo de um grau e meio temos que aumentar cinco vezes as medidas atuais ou seja temos que aumentar a ambição de fazer transição energética e também a transição de alimentação a transição agrícola cinco vezes mais rápido com mais compromisso e entrega do que fizemos até hoje. E claro que o relatório também nos dá conta de que a produção de alimentos é um dos itens fundamentais que nós temos para fazer esta mudança um relatório semelhante mas já deste ano diz a mesma coisa diz que nós estamos a aumentar as emissões em vez de diminuir nos últimos 30 anos nos últimos 30 anos aumentámos 62% e que inclusive a quarentena os confinamentos não foram suficientes de forma a reduzir as concentrações de CO2 na atmosfera e portanto nós vamos ter que alterar radicalmente os padrões de consumo e também os padrões de consumo alimentar de forma a conseguirmos fazer esta transição planetária. Este é outro relatório muito recente cerca de um mês que nos dá uma vez mais um cenário preocupante no qual atualmente existe uma probabilidade de 20% de nos próximos cinco anos ultrapassarmos um grau e meio de temperatura média ou seja o deadline o ponto de não retorno podemos nos estar a encaminhar muito em breve se nós não fazemos mudanças portanto temos mesmo que arregaçar as mangas temos mesmo que mudar os nossos hábitos a nossa alimentação a forma como consumimos a forma como nos movemos como produzimos energia caso contrário as probabilidades de chegarmos a um grau e meio são cada vez mais maiores e cada vez mais inevitáveis e além do mais o problema que nós temos hoje por exemplo com a alimentação ou com a invasão dos terrenos naturais com a invasão da vida natural da vida selvagem dos ecossistemas por exemplo para produzir terrenos agrícolas para construir cidades mas principalmente para produzir alimentos está na base está na origem destas epidemias destas zoonoses se 75% todas as doenças infecciosas emergentes têm uma origem animal estão relacionados com a invasão de ecossistemas e o contacto mais direto entre animais selvagens e animais e seres humanos e a disrupção desses ecossistemas está na base e a desflorestação está na base da maior parte destas pandemias que nós vivemos e inclusive os animais de pecuária a pecuária intensiva serve na maior parte das vezes de ponte entre esses vírus que estão aos milhares prontos para novas pandemias futuras nos ecossistemas naturais e que quando nós os invadimos e quando nós produzimos animais de forma intensiva para consumo humano esses animais servem de ponte para esses vírus e portanto a forma como nos alimentamos a forma como invadimos ecossistemas está também não só na raiz problemas de saúde no problema climático mas também na raiz destas epidemias todos eles convergem em grande medida para o nosso prato para as escolhas alimentares que fazemos por outro lado nós tivemos em 2019 no ano passado um relatório que eu diria que é um relatório importantíssimo que nos dá uma série de guidelines linhas orientadoras daquilo que nós precisamos de fazer para conseguirmos ter uma alimentação compatível com a vida futura compatível com os limites planetários e compatível com os limites de saúde pública isto é a nossa alimentação é o principal fator de risco de todas as doenças crónicas e de mortalidade é uma má alimentação mas também a nossa alimentação tem um papel fundamental na crise climática e portanto este é um relatório que nos dá linhas orientadoras fundamentais é uma espécie de manifesto da grande transformação alimentar que nos convida uma transformação radical e urgente no nosso sistema de produção alimentar e que nos dá digamos uma luz ao fundo do túnel como nós podemos alimentar 10 mil milhões de pessoas em 2050 de uma forma que seja compatível com o clima estável e com a saúde pública portanto eu diria que este é um dos relatórios mais importantes a ser conhecidos sempre dos nossos tempos atuais e de facto a alimentação no antropoceno nesta nova era geológica dominada pela ação humana sobre os ecossistemas é um dos maiores desafios de saúde e ambientais deste século aquilo que comemos deixou de ser um assunto individual aquilo que as escolhas que fazemos alimentares não são mais uma escolha única e exclusivamente individual e todos nós sabemos que falar sobre a alimentação é sempre um tema sensível porque todos nós achamos por um lado que somos especialistas em alimentação só porque comemos por outro lado é um tema que ninguém tem que interferir com as escolhas que faço pois isso seria assim se as escolhas que faço não tivesse consequências para todos os outros à minha volta e aquilo que como tem portanto hoje mais importante do que falarmos sobre alimentação saudável é falarmos de alimentação sustentável alimentação do antropoceno e neste relatório o relatório Eat Lancet temos algumas algumas linhas orientadoras importantes e alguns contributos por exemplo aqui do Walter Willett que é um dos principais especialistas em nutrição do mundo que ele nos dá conta no relatório por exemplo que esta transformação para dietas sustentáveis e saudáveis nos próximos anos precisa de grandes alterações na forma como nós nos alimentamos nomeadamente teremos que duplicar pelo menos a alimentação a ingestão de alimentos de origem vegetal de qualidade frutos vegetais frutos secos leguminosas e diminuir pelo menos 50% a ingestão de carne vermelha e açúcares ou seja aquilo que é o manifesto da grande transformação alimentar é um manifesto que nos diz o futuro depende de uma dieta de base vegetal uma dieta em que são privilegiados os alimentos de origem vegetal em que os alimentos de origem animal são vistos como secundárias ou terciárias ou mesmo dispensáveis portanto esta é a transição que temos que fazer se queremos garantir sustentabilidade futura temos outros contributos quem quiser pode ler este relatório encontra na internet Eat Lancet por exemplo Johan Rockström que é um dos principais também especialistas em sustentabilidade convida-nos a uma transformação radical do sistema alimentar de forma urgente ou seja já não há tempo para fazermos uma discussão filosófica teórica temos que colocar na prática temos que criar um prato planetário que contribua que permita esta transição energética que nós estamos a viver ok bom aqui vocês podem ver neste relatório aquilo que nós teríamos aquilo que nós estamos a mais em termos de consumo de carne vermelha e proteína animal estamos muito para lá daquilo que seria o limite no que diz respeito não só ao ambiente mas também à saúde e isto vai ao encontro da recomendação de diminuirmos pelo menos 50% no mundo inteiro isto no mundo inteiro porque quando nós pensamos em países países mais desenvolvidos nós estamos muito para lá 600% a mais em ingestão neste caso de carne vermelha para lá daquilo que seria permitido recomendável para garantirmos mais saúde e sustentabilidade portanto nós temos que reduzir radicalmente a nossa lógica de alimentação fazemos uma alimentação no qual invertemos as proporções no centro as estrelas são os vegetais são as leguminosas são os cereais integrais e os produtos animais são vistos como um complemento que podem ou não estar presentes opcionais e não como nós temos atualmente na dieta ocidental em que a estrela das nossas alimentações são os produtos animais e tudo o resto são acompanhamentos esta é o que nós temos que alterar e no relatório vocês depois têm e depois podem consultar isso online recomendações muito concretas para cada grupo de alimentos digamos de porções de áreas que nós deveríamos fazer em média de forma a atingirmos objetivos de sustentabilidade só para dar um exemplo teríamos que diminuir para não mais de 14 gramas de carne vermelha por dia de forma a atingirmos os objetivos de sustentabilidade e de saúde 14 gramas é quase nada é um micro burger por dia de forma a atingirmos esses objetivos e aumentar muito significativamente alimentos como as leguminosas e as hortícolas para conseguirmos atingir esses objetivos aqui é uma representação gráfica disso mesmo que acabei de dizer tem aquilo que seria o papel das leguminosas e aqui o papel das carnes vermelhas é quase insignificante o que é muito diferente daquilo que nós temos atualmente e por isso aquilo que o relatório conclui é de que a sustentabilidade planetária depende de uma transição coletiva radical e rápida para uma dieta de saúde uma dieta de base vegetal a que também foi dado o nome dieta de saúde planetária é uma dieta de base vegetal que pode ou não incluir alguns produtos animais mas sempre em quantidades muito mais baixas do que os produtos vegetais e aqui tem uma representação visual daquilo que é o prato da dieta da saúde planetária é composto metade do prato vegetais de qualidade cereais integrais a ocupar uma parcela grande também leguminosas e outras fontes de proteína vegetais também uma parcela grande e as proteínas de origem animal uma proporção muito inferior comparativamente com o que nós temos hoje portanto é um prato digamos é o prato do futuro planetário é o prato do planeta nós quando olhamos para este prato estamos a ter a mesma experiência se formos a fundo que temos a observar aquela imagem do planeta vista do espaço é isso deve estar nas nossas mentes quando nós olhamos para o prato o prato é um holograma daquilo que está a acontecer no planeta portanto quanto mais vegetais eu tenho no prato mais florestas eu também tenho no planeta quanto mais animais menos florestas eu tenho no planeta portanto maior é a crise plantária e de saúde e além do mais esta 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 recomendação alimentar teria como possibilidade a diminuição como potencial a diminuição de cerca de 11 milhões de mortes por ano que estão relacionados com uma má alimentação cerca de 23% de mortes poderiam ser evitadas por doenças crónicas ao fazermos uma alimentação deste tipo o que é imenso muitos outros rodas dos alimentos e recomendações de várias organizações de saúde vão no mesmo sentido de recomendar uma dieta de base vegetal com uma ênfase especial para as proteínas de origem vegetal como as leguminosas frutos secos cereais integrais e muitos vegetais e frutos vários exemplos recentes de alterações nas rodas de alimentos esta do Canadá que deixou de colocar ênfase sobre os produtos de origem animal e passou a colocar muito mais ênfase nos produtos de origem vegetal mas são vários esta é uma pirâmide com base na evolução são as regiões mais saudáveis do planeta onde as pessoas vivem mais tempo em que em média a alimentação nessas regiões é composta em 95% de produtos de origem vegetal portanto tudo o que contribui para um futuro sustentável e saudável se centra se resume a uma dieta de base vegetal a nossa própria dieta de base mediterrâneca é uma dieta de base vegetal em que apenas cerca de 9% dos produtos na dieta mediterrâneca tradicional são de origem animal é uma dieta de base vegetal e por isso nós hoje mais do que saúde pública falamos também de saúde planetária já não se pode falar de saúde ou de interesses pessoais e públicos sem levar em consideração o impacto que temos sobre os ecossistemas sobre o planeta ou seja a saúde é uma dimensão integrada que leva em consideração também a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas e as economias também devem integrar esses limites planetários este será um modelo do futuro mas que tem que ser implementado já nos próximos 5 a 10 anos se queremos ter alguma chance de ultrapassar este desafio planetário num último relatório do IPCC sobre terreno sobre o impacto da produção de alimentos nas alterações climáticas também ficou bem claro que a recomendação passa por fazermos uma dieta de base vegetal pobre em produtos de origem animal que são responsáveis pelas principais emissões de gás com efeito estufa como vamos ver já a seguir e isto só para nos dar uma noção de qual o real impacto que tem a nossa alimentação sobre a crise climática e sobre as emissões de gás com efeito estufa nós temos e reparem eu volto a frisar um assunto importante fala-se muito pouco quando falamos de transição energética de combater as alterações climáticas fala-se muito pouco muito menos do que devíamos falar sobre alimentação e o papel da alimentação nessa crise climática e na transição climática é quase como se nós não estivéssemos a abordar eu diria a vaca no meio da sala em vez de ter o elefante a vaca no meio da sala ninguém quer olhar para isso porque ninguém quer mexer no seu prato toda a gente quer manter os seus hábitos os seus comportamentos antigos e vai ter que mudar essa área tão fundamental e começa logo por isto cerca de 25% de todas as emissões de gás com efeito estufa estão relacionadas com a produção de alimentos ou seja, a forma a produção de alimentos é responsável por 25% de todas as emissões de gás com efeito estufa sendo que a maior parte dessas emissões estão relacionadas com a produção de produtos de origem animal em especial carne de ruminantes como a carne de vaca ou os produtos lácteos a partir de ruminantes portanto, cerca de metade de todas as emissões relacionadas com a produção de alimentos estão relacionadas com a produção de carne vermelha ou seja, a indústria pecuária portanto, isto é um aspecto extremamente importante por isso, como eu estava a dizer cerca de 25% de todas as emissões de gás com efeito estufa estão associadas à produção de alimentos sendo que a produção de alimentos é responsável pela utilização de quase metade de toda a superfície planetária livre de gelo e de deserto metade muito mais do que as cidades que nós construímos e criamos os terrenos agrícolas destinados à produção de alimentos e em grande medida à produção de alimentos de origem animal ocupam uma extensão enorme e portanto são o principal responsável pela desflorestação intensiva que nós estamos a viver hoje e que nos coloca a todos em causa e já agora a produção de carne leite ovos aquacultura utiliza a grande maioria desses terrenos agrícolas cerca de 83% de todos os terrenos agrícolas responsáveis pela principais responsáveis pela desflorestação que nós observamos no planeta 83% de todos esses terrenos estão destinados à produção de carne leite ovos e água aquacultura ok se nós deixássemos de ingerir de consumir esses produtos esses alimentos de origem animal e passássemos para um padrão alimentar de base vegetal que excluísse esses alimentos nós iríamos diminuir 76% da utilização de terreno de superfície terrestre uma área que equivale ao território dos Estados Unidos China União Europeia e Austrália todos juntos se este terreno todo fosse dado a oportunidade de regenerar com florestas com novas árvores nós tínhamos em grande medida o problema da crise climática resolvida porque tínhamos a tecnologia mais avançada de todas a captar CO2 e a retirá-la e a extraí-la da atmosfera ok portanto este é o poder daquilo que eu coloco e das escolhas alimentares que eu faço aquilo que eu coloco no prato e quando comparamos um quilo de proteína de carne vermelha com um quilo de proteína de leguminosas um quilo de proteína de carne vermelha utiliza muito mais terreno muito mais água muito mais combustível muito mais fertilizante muito mais pesticida portanto a produção de gaba de coara intensiva é o principal stressor o principal o elemento mais agressor mais responsável por todas as pelos efeitos da alimentação nas alterações climáticas e reparem isto é um estudo recente é um estudo feito em 119 países em 38 mil terrenos agrícolas que comparou a emissão de gases com efeito estufa na produção de 100 gramas de proteína de carne de vaca que é responsável por cerca de 50 quilos de CO2 por 100 gramas de proteína e reparem a comparação com os mesmos 100 gramas de proteína de leguminosas o que isso significa em termos de diminuição de emissão de gases com efeito estufa diminui para 0.8 eu diria que se eu tivesse que escolher um símbolo daquilo que é a principal mudança em termos alimentares que temos que fazer e as principais uma das principais mudanças que temos que fazer em termos coletivos e individuais para o combate às alterações climáticas é a leguminosa o humilde e simples feijão o feijão é um concentrado imenso de nutrientes é incrível do ponto de vista nutricional e ao mesmo tempo é um campeão a reduzir a emissão de gases com efeito de estufa é o feijão que é para mim nesta ótica o feijão simboliza o futuro da humanidade se nós queremos ter sustentabilidade e alguns outros gráficos que mostram a mesma coisa cá em baixo a carne de vaca de ruminantes aquilo que emite em termos de gases com efeito de estufa e também a utilização de territórios quando comparamos com outros alimentos de origem vegetal como por exemplo aqui as leguminosas é infinitamente superior em termos de impacto para o ambiente e para a crise climática a mesma coisa os produtos de origem animal comparativamente com os produtos de origem vegetal o impacto tem e não é só sobre o ambiente é também sobre a saúde e isso é que é a magia a poesia de tudo isto é que melhorar a nossa alimentação pelo ambiente leva tem como consequência como efeito colateral melhorar a nossa saúde e reduzir a carga de doenças crónicas que é a principal causa de morte em todo o mundo e reparem se o gado fosse um país fosse um país se tivéssemos um país composto por gado esse país seria o terceiro maior emissor de gases foi feito estufa logo atrás dos Estados Unidos ou seja de facto esta é a vaca no meio da sala que nós temos que resolver não vamos ultrapassar a crise climática a mudar para carros elétricos a produzir energia eólica solar nuclear o que seja o que seja sem resolver este problema sem lidarmos com a vaca no meio da sala vamos ter que retirar este elemento da equação se nós queremos ultrapassar este problema e como dizíamos ainda há pouco a pecuária é responsável por cerca de 14% de todas as emissões de gases com efeito estufa no seu conjunto é superior a todos os transportes juntos e aquilo que eles emitem coletivamente a indústria pecuária tem um peso enorme sobre o problema que estamos a viver sendo que obviamente a carne de vaca e a produção de leite são os principais responsáveis por essas emissões de gases com efeito estufa e um aspecto muito importante eu acho que isto aqui pode até ser surpreendente para algumas pessoas é que nós estamos habituados a pensar que uma das melhores alterações na alimentação que podemos fazer é comer local e por vezes até se dá privilegio ao comer local mesmo que seja por exemplo produtos de origem animal se for local são mais sustentáveis pois na realidade o transporte de animais ou melhor peço desculpa o transporte de alimentos contribui muito pouco para aquilo que é que são as emissões de gases com efeito estufa associadas à produção de alimentos na realidade o transporte de alimentos é responsável por cerca de 6% dessas emissões no entanto a produção de carne e ovos independentemente do sítio onde eles são produzidos é responsável por cerca de 56% dessas emissões e os produtos lácteos por 27% o que é que isto quer dizer muito mais importante do que comer local é comer diferente comer diferente fazer escolhas alimentares no sentido dos produtos vegetais tem um impacto muitíssimo superior ao escolher nos produtos locais e isto pode ser surpreendente para algumas pessoas mas é um facto é que o transporte de alimentos contribui muito pouco naquilo que é o ciclo total de produção de alimentos para o problema das alterações climáticas e isto é algo que nós temos de ter em atenção nós temos que estimular promover mais do que promover o consumo local que também é importante e interessante até para a própria economia local mas mais importante do que isto é promover escolhas diferentes uma dieta de base vegetal ok e reparem aqui outra vez visualmente se vocês virem o contributo em termos de emissões de gases que foi de estufa na produção dos alimentos este risquinho vermelho é o contributo do transporte desse alimento para as emissões de gases com efeito de estufa é irrisório é insignificante comparativamente com tudo o resto com a própria com a utilização de terrenos com a própria produção nas quintas agrícolas ou nas extensões agrícolas com a alimentação usada para os animais com tudo isto o transporte representa muito muito pouco outro aspecto interessante e importante que temos que levar em conta é de que produzirmos a proteína animal para consumo humano é talvez das atividades mais ineficientes que existem à face da Terra nós para obtermos 1% de calorias a partir de proteína animal a partir de alimentos animais por exemplo da carne vermelha temos que dar temos que fornecer 99% dessas calorias ou seja só utilizamos 1% de 100% de gasto de utilização de calorias ou seja nós estamos a gastar muito mais do que poderíamos estar a aproveitar se retirássemos a produção de carne vermelha da equação e fôssemos a obter as calorias diretamente aos produtos de origem vegetal portanto é uma tecnologia ultrapassada é uma tecnologia que tem 10 mil anos desde a invenção da agricultura e nós agora temos que fazer um salto muito significativo naquilo que é o paradigma na produção de alimentos e o paradigma alimentar se queremos ter resultados concretos e o problema é que a tendência anual de ano para ano é o aumento da ingestão de produtos animais nomeadamente nos países em desenvolvimento que estão a querer atingir os mesmos maus hábitos de todos os outros países e estão a aumentar muito a ingestão de carne no mundo isto é totalmente incompatível com o futuro e com os objetivos climáticos e uma vez mais aquilo que se observa é que não é dada ênfase suficiente à importância das alterações alimentares para a transição energética e para as alterações climáticas vemos muito pouco as cimeiras do aquecimento global muitas vezes convertem-se em cimeiras do esquecimento global porque deixa de se falar sobre o papel da alimentação nesta transição que nós todos temos que passar e reparem nós estamos em mais um gráfico que nos mostra como estamos a aumentar bastante significativamente de ano para ano a ingestão e o consumo de produtos de proteína de base animal e estamos a ingerir muito mais proteína coletivamente do que aquilo que necessitamos nós temos hoje uma febre hiperproteica está muito na moda excesso de proteína na alimentação e nomeadamente excesso de proteína animal reparem esta linha tracejada no meio é em média aquilo que necessitamos de proteína nós estamos muito para lá daquilo que necessitamos em termos proteicos e a maior parte da proteína nos países mais desenvolvidos é proteína de origem animal com um grande impacto climático e ambiental portanto nós temos que fazer uma alteração bastante grande aqui nós estamos como dizíamos estamos a consumir muitíssimo mais proteína do que devíamos estar a consumir e consequentemente muito mais carne do que devíamos estar a consumir com todas as implicações que isso tem para o ambiente e para a saúde e o facto é que excesso de proteína não é inofensivo não só para o ambiente mas também para a saúde alguns estudos recentes como este estudo de perspectiva realizado há longos 13 anos mostrou que uma ingestão superior de proteína está associada a um aumento da mortalidade pelo contrário uma ingestão superior de proteína vegetal está associada a uma diminuição dessa mortalidade e paralelamente está associada a uma diminuição das emissões de gases com efeito de estúdio portanto estamos a resolver muitos dos problemas e também menos menos utilização de terrenos para a produção de proteína animal leva a menos invasão de ecossistemas e portanto menos risco de zoonoses e de pandemias portanto tudo se interliga e tudo converge para o prato outros estudos que dizem exatamente a mesma coisa quanto mais proteína vegetal quando substituímos proteína animal por vegetal temos ganhos para a saúde e para o ambiente e sem uma ação consertada coletiva e individual fazemos uma alteração profunda urgente e radical no sistema de produção de alimentos nós não vamos conseguir atingir os objetivos de transição energética e climática que temos em cima da mesa atualmente e se continuarmos business as usual em 2050 os impactos da produção de alimentos podem chegar a ter um aumento de 90% nessa altura o que é dramático e insustentável para a saúde e para o ambiente o facto é que nós temos hoje as empresas as principais empresas que produzem carne e leite estão a produzir a uma tal amplitude uma tal dimensão que neste momento se juntarmos todas essas grandes produtoras de carne e leite já são responsáveis por mais emissões de gás com efeito estufa do que petrolíferas como a Exxon na Shell ou a BP ou seja são digamos estão a par com as grandes petrolíferas no que diz respeito ao contributo que estão a dar para a crise climática em que nós nos encontramos e por exemplo um estudo também recente mostrou que as produtoras também de laticínios produzem neste momento tantos gás com efeito estufa como um país como o Reino Unido ou seja as fábricas que produzem leite estão a produzir tantos gás com efeito estufa como um país como o Reino Unido tem uma taxa elevada de emissão de gás com efeito estufa e nós aquilo que aumentámos nos últimos anos de emissão de gás com efeito estufa associada à produção de produtos lácteos corresponde a 6.9 milhões de carros conduzidos durante um ano em termos de emissões o que é imenso por outro lado se nós fizermos uma transição por exemplo para bebidas vegetais que substituem os produtos lácteos e as bebidas lácteas vejam a diferença em termos de emissões entre uma bebida como o leite ou uma bebida de soja nas emissões mas também na utilização de terreno é imensa a diferença isto é um pequeno exemplo como as escolhas alimentares que fazemos têm um impacto imenso sobre a biodiversidade sobre o clima sobre a saúde sobre o ambiente sobre as sociedades sobre tudo o que fazemos comer bem sustentável tem implicações profundas sobre o planeta e por isso se nós quisermos ter alguma chance de ultrapassar a crise climática vamos ter que fazer as tais mudanças na produção de alimentos no sistema alimentar em especial na agropecuária se nós queremos fazer mudanças e temos alguns estudos interessantes por exemplo que nos mostram aquilo que são os benefícios de uma mudança para uma dieta de base vegetal por exemplo este é o estudo que vimos já lá atrás a 109 países com 31 mil terrenos agrícolas que mostrou que uma dieta de base vegetal está associada a uma diminuição de 76% na utilização de terrenos terrenos esses que poderiam ser utilizados para regenerar os ecossistemas para refluxar e portanto para extrair CO2 da atmosfera em vez de colocar CO2 na atmosfera e portanto fazer uma alteração para uma dieta de base vegetal é um dos mais poderosos contributos que podemos fazer para resolver o impacto ambiental das atividades humanas e esse mesmo estudo sugere que entre a diminuição direta de emissões de gás com efeito de estufa como fazemos uma transição para uma dieta de base vegetal e também a quantidade de CO2 que deixa de ser emitido porque deixamos de utilizar tantos terrenos e que passam a captar CO2 isso chega a uma taxa anual de 14 giga de toneladas que podemos evitar emitir para a atmosfera fazendo uma transição para uma dieta de base vegetal o que é imenso também mais recentemente um estudo concluiu que dietas de base vegetal ou mesmo dietas que excluem por completo os produtos de origem animal como as dietas veganas estão associadas a uma remoção de CO2 da atmosfera que equivale a cerca de entre 9 e 16 anos de emissões de CO2 para a atmosfera ou seja fazemos uma transição coletiva para uma dieta de base vegetal equivale a evitar mais de 10 anos de emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera contínua na atividade humana business e usual portanto é uma vez mais eu diria poderoso o que nós podemos fazer com as escolhas alimentares outro gráfico do IPCC que nos mostra como cada uma destas transições alimentares cada um destes padrões alimentares contribui para a redução de CO2 da atmosfera a dieta mediterrânica consegue comparativamente com o que é a dieta ocidental atual consegue evitar ou prevenir a emissão evitar a emissão de 3 gigatoneladas de CO2 para a atmosfera e vamos subindo por aí fora com uma vegetariana uma dieta saudável flexitariana vegetariana e quando chegamos às dietas veganas as dietas que excluem por completo os produtos de origem animal aí observamos obviamente como seria de esperar a maior redução cerca de 7.8 gigatoneladas por ano que poderíamos evitar se fizéssemos esta transição não é necessário transitarmos todos por uma dieta exclusivamente de base vegetal todos estes estágios são múltiplos e necessários para essa transição climática claro que o maior contributo quanto menos produtos animais fazem parte do nosso sistema alimentar menor será o impacto ambiental inclusive para a saúde outro gráfico mostra a mesma coisa quanto menos produtos de origem animal maiores os benefícios maior a redução de gases com efeitos de estufa relacionados com a produção de alimentos portanto outra vez estas são as emissões per cápita que nós contribuímos de CO2 para a atmosfera quando há um consumo alto de carne o contributo per cápita é de cerca de 7 kg de CO2 por dia enquanto que deste lado um vegetariano ou um vegetariano mesmo um vegano emite muito menos CO2 para a atmosfera apenas fazendo esta alteração alimentar portanto isto também nos permite a nós individualmente sentirmos que estamos a fazer algum impacto estamos a ter algum efeito ainda que individual as mudanças vão ter que ser coletivas radicais e transversais mas individualmente nós já podemos fazer alguma diferença e de facto se nós quisermos atingir aqui na Europa os objetivos do Acordo de Paris temos de diminuir pelo menos 50% o consumo de carne ruminantes e de laticínios na Europa por outro lado quando nós contabilizamos os benefícios para o ambiente mas também os benefícios para a saúde se nós fizéssemos uma transição de uma dieta de base vegetal conseguiríamos evitar mais de 6 milhões 5 milhões de mortes relacionadas com uma alimentação por ano o que também é muito significativo e poderíamos reduzir mais de 50% a emissão de gases com efeito de estufa fazendo na mesma alteração na mesma transição que uma dieta de base vegetal conseguimos reduzir imensos impactos para a saúde e para o ambiente e de facto as dietas de base vegetal hoje não vamos falar sobre isso não há tempo como é evidente mas além dos enormes benefícios para o ambiente tem também grandes benefícios para a saúde a combater outro dos problemas graves coletivos de saúde pública e planetária que temos que são as doenças crónicas uma dieta de base vegetal está associada a uma diminuição de todas as principais doenças crónicas doença cardiovascular alguns tipos de cancro mortalidade vários estudos nos dão essa são imensos estudos que vão no mesmo sentido as dietas de base vegetal diminuem o risco de mortalidade doenças cardiovasculares e alguns tipos de cancro por outro lado alguns estudos também mostram como é poderoso para esta crise planetária que nós estamos a viver por exemplo neste caso nos Estados Unidos este estudo concluiu que substituir carne de vaca por leguminosas poderia permitir alcançar até 74% de reduções nos gases com efeito de estufa os necessários para atingir os nossos objetivos do Acordo de Paris além de libertar 50% dos terrenos que poderiam ser utilizados para reflorestar e para captar CO2 da atmosfera portanto vários estudos mostram como uma dieta solar uma dieta de base vegetal tem imensos objetivos concretos objetivos na redução do nosso impacto ambiental e das emissões de gases com efeito de estufa associados à atividade humana são vários que nos mostram isto hoje nós temos a ver uma tendência crescente de uma série de produtos de base vegetal que não sendo os produtos ideais por exemplo estes exemplos que vocês veem aí no vosso ecrã estas carnes vegetais que estão a crescer imenso a sua procura estão a surgir novos produtos inovadores nesta área de produtos que mimetizam a experiência de comer um produto animal no entanto são produzidos exclusivamente a partir de produtos vegetais claro quando comparamos estes produtos com produtos não processados como as luminosas do ponto de vista da saúde não serão tão vantajosos mas ainda assim tem um papel tem um papel a dar um contributo a dar nesta transição energética alimentar que temos todos que fazer porque vai permitir pessoas que de outra maneira teriam mais dificuldades a fazer essa transição a poderem o fazer sem sacrificar os seus interesses individuais de trazer papilas gustativas etc por vezes faço uma comparação um pouco um pouco ousada se calhar um pouco dura mas é um pouco como se estes produtos fossem a metadona dos produtos animais isto é não são ainda a resolução final porque aquilo que nós precisamos é de alimentos também de qualidade como leguminosas e outros produtos frescos mas representam talvez uma elo de transição interessante para uma grande parte da população que de outra forma teria mais dificuldades o facto é que estes produtos reduzem imenso também o impacto ambiental 99% menos água a produzí-los do que os produtos originais 90% menos gás com efeito de estufa menos eletricidade e 93% menos territórios atualizados portanto com certeza que em termos de impacto ambiental tem um enorme contributo a dar e mesmo para a saúde recentemente o primeiro do género um estudo comparou ainda um estudo modesto mas comparou os efeitos para a saúde entre estes produtos de carnes vegetais e as carnes originais e observou-se benefícios para a saúde mesmo sendo um produto processado e portanto estando longe de ser um produto ideal para a nossa saúde outro aspecto relacionado com a produção de alimentos que importa muito na transição energética e na crise climática é o facto de que o desperdício alimentar é uma das principais causas também de emissões de gases que efeito de estufa se o desperdício alimentar fosse um país seria também o terceiro maior emissor de gases com efeito de estufa portanto também é um problema que temos que resolver na nossa cadeia de produção de alimentos a forma como nós estamos a desperdiçar e com isso a criar um enorme impacto ambiental e por isso hoje já não se fala muito já não se deveria falar de dietas saudáveis mas sim de dietas sustentáveis dietas que têm como objetivo que tem que levam em consideração não só os impactos para a saúde mas também os impactos para os outros à minha volta para os ambientes para os ecossistemas para o planeta para o clima e para as gerações que vêm a seguir digamos eu olho para o meu prato e vejo a humanidade inteira já não vejo a mim as minhas memórias de infância que de certa forma alimentam as minhas preferências alimentares as minhas condicionamentos culturais as minhas necessidades pessoais mas olhar para o prato é um ato altruísta é um ato de responsabilidade social e planetária e de facto nós temos por exemplo algumas organizações de saúde dando-nos conta da importância de uma dieta de base vegetal para a saúde e que são organizações de saúde e de recomendações alimentares mas que já incluem preocupações ambientais por exemplo neste caso a Academia de Nutrição e Dietética dos Estados Unidos fala sobre a importância das dietas de base vegetal para a saúde e conclui dizendo que dietas de base vegetal são mais sustentáveis para o ambiente porque usam menos recursos naturais e representam menos danos para o ambiente ou seja falarem em alimentação já tem que incluir as preocupações ambientais também o relatório científico da Comissão Científica para as Recomendações Ambientais nos Estados Unidos também já inclui padrões alimentares que são os mais recomendados não só pelos benefícios para a saúde mas também com menor impacto para o ambiente portanto já não se pode separar uma coisa da outra é totalmente impossível separar uma dimensão pessoal de uma dimensão planetária a dieta sustentável leva em consideração os meus interesses egocêntricos mas com mas de certa forma põe ao serviço esses interesses egocêntricos põe ao serviço dos interesses ecocêntricos ou seja dieta sustentável leva em consideração impacto social e planetário dessas coisas alimentares que eu faço portanto é uma responsabilidade muito grande mas também é um estímulo motivação forte sentimos que está nas nossas mãos está ao nosso alcance temos um papel fundamental de fazermos uma transição para uma dieta sustentável e aliás o conceito de dieta sustentável é antigo já não é nem sequer é recente na república de Platão a cidade ideal a polis ideal é descrita como uma cidade onde se faz uma dieta de base vegetal sem excessos precisamente porque essa dieta permite reduzir a doença reduzir a injustiça reduzir guerras por outro lado um estilo de vida inflamado um estilo de vida em que se consomem muitos produtos da origem animal já dizia Platão há mais de dois mil anos atrás necessita de mais médicos mais terreno para os animais mais território para os humanos o que leva à guerra portanto nem sequer o conceito de dieta sustentável que deve ser colocado no centro de nossa atenção nos dias de hoje é assim tão contemporâneo e outra nós podemos também fazer uma apropriação cultural de outra lei fundamental neste caso dos irocoeses uma confederação de nações nativas norte-americanas de índios norte-americanos cuja uma das principais leis fundamentais é de que cada escolha que seja feita pessoal ou social deve considerar o impacto dessa escolha nas próximas sete gerações e é isto que nós temos que trazer para o nosso debate climático para o nosso debate sobre a transição energética e alimentar é de que aquilo que nós estamos a fazer agora vai ter implicações profundas radicais para as próximas sete gerações e temos aquilo que fizemos nos próximos dez anos vai ter mil ou mais anos de consequência e pode pôr em causa a continuidade da civilização isto é isto tudo está em cada está presente em cada refeição que nós fazemos isto é algo que nós devemos ter bem presente portanto algumas só algumas noções que vão em contra daquilo que eu falei hoje no fundo sentirmos e temos a noção de que o prato é um espaço de poder é um espaço de poder que eu posso aplicar aos outros ao planeta que tem a capacidade de melhorar a minha vida a vida dos outros e a vida do planeta e vice-versa pode também pôr em causa a minha existência e a existência dos outros portanto comermos bem comermos sustentável fazermos uma alimentação saudável e sustentável já não é uma decisão com implicações pessoais é um ato altruísta sermos saudáveis termos uma alimentação sustentável é um ato de cuidar dos outros é um ato altruísta mais do que um ato individual e é também uma das atividades mais revolucionárias que podemos fazer já nós podemos sair daqui desta palestra olharmos para o prato como se estivéssemos a contemplar o planeta visto o espaço e a concentrar todo o nosso esforço em sermos um agente de transformação um agente de sustentabilidade um agente de re-evolução para um planeta sustentável e um planeta habitável pelas próximas gerações e portanto o que comemos é um dos contributos mais poderosos que podemos dar ao planeta e às gerações futuras já não é só e mais não temos que sacrificar o prazer porque comer também é um ato de prazer mas se associarmos a isto o prazer altruísta sermos um agente da mudança para melhor então melhor ainda e deixo-vos também aqui com uma frase de um documentário recente de Greta Thunberg que é um dos maiores ativistas hoje pela transição climática a par de outra grande ativista que é a Greta Thunberg é engraçado como são dois extremos da experiência humana uma jovem quase criança e um sénior com 94 anos são as duas vozes mais presentes atuais que nos convidam a esta transição planetária e ele deixa-nos com esta frase no documentário que eu acho que é extremamente importante e que reflete o que falámos aqui sempre que ocultamos por comer carne reclamamos mesmo que involuntariamente uma enorme quantidade de extensão de território o planeta não consegue suportar milhares de milhões de grandes comedores de carne não há território para isso se tivéssemos todos uma alimentação de base vegetal precisaríamos de metade do espaço que ocupamos hoje aconselho-vos a ver este documentário é um monumento é um testamento emocional mas também acutilante importante uma vida no nosso planeta onde algumas onde nos dá um retrato alarmante como todos nós já sabemos para a situação que nos encontramos mas também coloca a alimentação como um dos aspectos fundamentais para esta transição em que nós nos encontramos por isso com isto eu queria agradecer-vos a atenção agradecer-vos poderem ser contributos ativos nesta nesta causa que nos une dentro deste pontinho pequenino esta é outra imagem do nosso planeta neste caso à distância do planeta Saturno e somos nós responsáveis por tudo que já passámos neste pontinho azul neste milagre que é este pontinho azul na imensidade do espaço e aquilo que comemos pode ou não permitir que nós continuamos a usufruir deste pequeno paraíso devido à biodiversidade em que nos encontramos muito obrigado eu penso que há um espaço para questões que querem colocar estarei disponível e muito obrigado pela participação Gabriel temos aqui um comentário no Q&A se quiser responder live da Jussara consegue abrir? estou a abrir ok pois é só responder ao vivo está bem? sim estamos a ver aqui o consumo de carne em Portugal é este não é? estou a ver bem é isso? é um da Jussara mas que custa do Q&A agora já estou ok não ver em questão também o problema da fome no mundo as desigualdades do acesso aos alimentos na qualidade por exemplo penso que é necessário claro sem dúvida não apenas a diminuição do consumo claro é uns poucos a comer em excesso e muitos sem dúvida reparem eu não posso aqui tocar em todos os problemas daquilo que são os problemas alimentares graves nós temos regiões do planeta que temos exatamente o contrário temos carências muito grandes alimentares que têm que ser trazidos também para esta discussão e que temos que fazer aqui um equilíbrio como é evidente infelizmente aqueles que mais consomem neste momento são os principais responsáveis pelas emissões de gases com efeito de estufa e foi a esses que eu me dirigi inclusive também mesmo do ponto de vista da saúde nós vivemos um momento único na história da civilização que é temos hoje mais problemas de excessos alimentares do que carência alimentares por exemplo em termos de excesso de peso um problema de saúde pública nós hoje temos mais pessoas com excesso de peso por causa de excessos calóricos e má alimentação do que pessoas com pouco peso com subnutridos claro que quando nós falamos sobre o processo alimentar e todo o esquema alimentar vamos ter que resolver ao contrário daquilo que eu falei hoje o problema nessas regiões hoje não foi a esses problemas que eu me dirigi o tema era outro mas sem dúvida que é um problema altamente pertinente e relevante obrigado pela observação penso que não há mais questões aqui por responder tem que ter só aqui a Mariana a agradecer ok obrigado pela palestra maravilhosa obrigado pela participação acho que temos agora uma da Sofia sobre o meu contacto de e-mail alguém pergunta podem-me encontrar Gabriel Mateus nas redes sociais ou Itoquer também nas redes sociais onde nós temos várias ações de formações cursos teórico-práticos vai arrancar agora um curso em novembro teórico-prático sobre todas estas questões que nós estamos a falar qual seria a medida mais eficaz nas escolas bom temos que fazer um trabalho de campo temos que ir às escolas falar sobre estes assuntos eu penso que os jovens serão cada vez mais sensíveis ao argumento climático a importância de fazer mudanças alimentares para o argumento climático e teremos que ir fazer nós temos alguns projetos futuros que poderemos vir a implementar no futuro para dar o nosso contributo se nas escolas cumpríssemos as recomendações alimentares que vimos lá atrás aquelas rodas de alimentos só cumpríssemos isso já estávamos a fazer uma revolução infelizmente ainda estamos um bocadinho longe dessa realidade mas as escolas terá que ser uma área que nós temos que ir trabalhar sem dúvida uma área importante e com uma população com potencial de mudança muito grande porque os jovens que estão na idade escolar estão na linha da frente toda esta luta e vão estar depois da pandemia passar vamos voltar à luta climática que estava ao rubro em 2019 porque depois desta situação ser ultrapassada vamos ficar em mãos com um problema que é como falámos no início infinitamente maior do que temos hoje em dia tem aqui também uma questão esta está no chat se conseguir abrir vou ver no chat sobre o tema da superpopulação do planeta bom a superpopulação do planeta é uma das variáveis uma variável demográfica mas que não é porque o que se parece a mais importante para ser resolvida ou seja vai ter que ser resolvida nomeadamente nos países em via de desenvolvimento terem maior acesso à educação maior acesso a todos os nossos privilégios dos países desenvolvidos principalmente educação emprego etc porque aí também a taxa de natalidade vai diminuir nesses países necessariamente portanto há uma relação direta se nós melhorarmos todo o planeta e fizermos uma transição energética vamos eventualmente acabar por atingir um platô demográfico ainda assim mesmo com a população atual ou com os 10 mil milhões que se prevê em termos em 2050 podemos fazer podemos fazer as mudanças energéticas alimentares necessárias para ser sustentável uma população tão grande os tais 10 mil milhões há um estudo muito recente que saiu agora há muito pouco tempo há penso que há alguns dias que mostrou justamente isso que se nós fizermos a transição energética alimentar como um todo a questão demográfica é importante mas deixa de ser tão importante porque passa a ser sustentável portanto é uma parte importante mas mais importante é sermos muitos mas eficientes com gasto energético eficiente e sem pegada de carbono e isso é possível fazer uma transição energética e alimentar ok penso que no momento não temos mais perguntas não sei se gostava de finalizar eu queria agradecer uma vez mais a todos a participação penso que não vou dizer nada de errado ao dizer que vai ficar disponível esta gravação certo no facebook eventualmente vai ficar disponível ela está em live em facebook mas acho que disponível no youtube se não estou em erro disponível no youtube portanto depois poderão ir lá ver eu também depois farei a divulgação desse vídeo para quem não viu e também dizer que podem me encontrar através do Gabriel Mateus nas redes sociais e do Tuquer também encontram para poderem quem quiser acompanhar as nossas várias iniciativas de formação que vamos abrir agora uma em novembro e outras que estão sempre a decorrer ao longo do ano e uma vez mais muito obrigado por fazerem parte da solução e por poderem e por estarem interessados neste assunto que é dos mais importantes para o nosso futuro muito obrigado por parte da Equipa Mundo muito obrigado pela vossa presença queria só vos pedir se fosse possível para preencherem aqui o nosso formulário que eu acabei de enviar para o chat para todos e darem um pouco do feedback também dos eventos que têm vindo e também deste evento muito obrigado e também se quiserem nós estamos o evento está a decorrer desde 9 a 17 de outubro portanto vou enviar também aqui para o chat o programa do evento temos muitos eventos presenciais e também online portanto participem muito obrigada e vou dar então como terminada esta sessão obrigada a todos e muito obrigada Gabriel muito obrigado a todos e pela organização boa noite boa noite obrigada a todos obrigada a todos